Porque agora vamos falar de mais apreensão. Alfredo Neto, conta pra gente aí, meu amigo. Teve trabalho, pessoal, do 2º Batalhão da Polícia Militar, hein? É, uma apreensão atrás da outra. Desta vez foi um trabuco, um verdadeiro trabuco, cidadão que estava aí andando com uma arma artesanal calibre 22, com três munições, e a apreensão aconteceu nesta manhã na custódio Andrius Cruzamento com a rua Protássio Garcia Leal, no bairro Santa Teresinha. Os agentes da Polícia Militar do Pelotão de Trânsito faziam rondas pela região quando avistaram a motocicleta no sentido oposto. Ao ver os policiais, o homem ficou nervoso, tentou desviar, pegar uma trajetória diferente da qual estava fazendo, chamou a atenção dos policiais que conseguiram fazer a abordagem do mesmo, acreditando estar com a documentação vencida ou sem habilitação, foi revistado. Com ele, os policiais encontraram esse trabuco artesanal com uma bala, já no gatilho, pronta para ser disparada, e duas carregadas para poder ser utilizadas posteriormente. O homem recebeu voz de prisão por porte irregular de arma de fogo, foi levado para a DEPAC, que é esse tipo de atendimento comunitário, aonde foi autuado em flagrante, foi colocado à disposição da justiça para ser capturada a fiança, caso a justiça entendesse, ou responder o processo em regime fechado, até que seja passado pela audiência de custódia. Mas chama a atenção, Israel, o tamanho da arma feita de forma artesanal, que o cidadão carregava em uma pochete, e é claro, fica aquela máxima para todos aí, que acabam se deparando com a discussão no trânsito, às vezes discutindo com uma pessoa que não sabe com quem é que está falando, acaba se deparando com uma pessoa má-intencionada, e com um tipo de arma desse aí, acaba perdendo a vida de graça, Israel. E aí